Fala galera, só na boa aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte no vídeo de hoje A gente tá com um videozinho aí De Sea of Thieves, ok? E hoje a gente vai fazer essa Essa campanha aqui do jogo A Pirate's Life, ok? Que implementa aí o Que tem a história dos filmes De Piratas do Caribe E o Capitão Capitão Jack Sparrow Enfim, todos os principais Personagens lá, ok? Espero que vocês gostem Tá bem da hora o vídeo E é isso, se é novo no canal Não esqueça de deixar um like e um comentário E se inscrever obviamente, beleza? Ajuda bastante na divulgação do canal Valeu, é nóis, até mais adiante Acho que são esses livros aqui, ó Aqui ó, votar A Pirate's Life, Gilão Ah, ah, ah Já votei, cara Começou, Gilão Você sabe que é um Chirpia? Uh-huh Está bem que é um monarca? These wild waters Them call to me They've seen much To chill the blood A deep hunger A heart of fire But them always promise They fringe this world To its liking And if what it wants Can't be found It will take Everything Want to know its name? Jack Sparrow Gilão Jack Sparrow Jack Sparrow O que é que ela está fazendo? Macumba, velho Oh, carai Meu Deus O portão Eu vou entrar em outra terra E agora você vai fazer o mesmo Lá, um portal lá, ó Nós vamos ter que entrar naquela porcaria lá Se eu lê-los, eles escutam o que já foi E o que ainda tem que ser Whisper Caralho, é tudo verdão? Por que é que é tudo verdão? Gilão É do Coringa, Gilão Vamos atrás do Kimpia? Jack Sparrow O que acontece? O que acontece? Agora nós entramos na Matrix Lá? 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 Que boa é essa, velho? Tô sentado ali Lá? 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 Hier Délケál Lá? Lá? Ele veio procurar uma aventura com saudáveis velhos piratas, hein? Claro que você chegou ao mesmo lugar. Mas mantenha um olho aberto, amigos. E guarda-se com duas mãos, se por favor. Há escurras em frente. E Davy Jones esperando por eles que não obedecem. Aquele ali holandês, será? Olá, meus caros lá, velho. Olha. Olha isso, safado. Oh, oh, yeah. O que a gente tem que achar aqui? Cuidado, cuidado, cuidado. Olha lá, um velho aqui. Ai, não tô conseguindo ir. Peraí, 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 peraí. Peraí, ô, gelo. Tornaram o meu navio. Corra ali, corra ali, gelo. Não, não. Não, não. Não, não. É. Irga a lanterna para acender, requer chama da alma para acender, chama das almas para acender lanterna O que é chama das almas? O que é assim? Ainda não vai acender... O que é isso? Ah, muito bem Ixi, fodeu Irga o cara, não vai me arrumar Não vai me arrumar Que... Que bom no cara? Olha esse loucão aí Arcaram uma espada na peita desse aí Perico tipo, um nóis, pê Morver o braço de esqueleto, acender Você acendeu ali em cima? Entendi Acendeu a lanterna aqui em cima? Acendeu, né? Tem um caminho aqui Tem uns caras carregando os bagulho aqui Agora deve ter aberto a porta, né? Se ele for muito bravo para proceder Se você for muito bravo O que você for muito bravo? A curta do grotto do morto me espera Ué Ué Olha a galera aqui Onde que você tá? Ah sim, eu tinha visto já Pessoas morrendo Yo ho, yo O pirata sim Já falou isso cara Já falou isso várias vezes Já sabe que homem morto conta história já Engraçado que é um homem morto que tá contando essa história É, bem isso Ficou repetindo essa masturbação, essa punheta Eu quero um apoio A gente precisa de alguma coisa para fazer alavanca Alguma coisa Alguna cosita E, ó Cabo do remo Cabo do remo Cadê a entrada? A subida? Será que eu vou fazer com esse cabo aqui, Pia? Olha Eu tenho uma ideia, Angelo Vou colocar aqui, ó Yo Angelo Não, meu Não 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 Pia, cai no Pia Aí, aí Pra lá Ah, cai de novo, meu Não tem algum disturbio na cara Cara, o cara anda igual um retardado aqui embaixo, velho, não caia Não caio, Jolo Sabe por que você não cai? Porque tua vida já te preparou pra nunca cair, Pia Sim, senão meu nome nunca seria Caio, Barba, Jolo Sim Eles estão carregando um puta de um baú lá pra fora, você percebeu, né? Desde o começo Eu acho que é isso Aqui, velho Tem umas comidas aqui, Pia Ó, Pia Foguete O que é isso, pô? Eu que abri Liberi, sei lá Já tô levando coisas demais Cadê os caras que já passaram? Bem vi, velho Os maluquinhos do... do barquinho Dead man, Jolo Fica já Do barco a velas Do barco a velas, Jolo Acho que tem que acertar um tiro naquela corda ali, não? Não Tenho duas muniças, só, Pia Ah, tá vindo ali, ó O barquinho Acendeu alguma coisa ou não? Acendi lá no cantinho, lá uma... uma luminária Lanterna Caralho, o cara carcou bala no próprio Brody Man, tail, now, tail O cara vai falar mais uma vez isso, cara Eu vou encontrar esse cara, mas... Ó, tá descendo o balão Carcar esse cara em... três pedaços, velho Caralho, tem um barco lá embaixo, todo arrebentado Homens mortos Ih, piora aí, ferrou O cara envenenou a galera, velho O que é isso aqui? Ele tá... morto aqui Envenenou e matou toda a tripulação dele Acordado Cobrou na cabeça Nós não podemos pegar um tesourinho aqui? Não Tudo de enfeite, Chorol Tem que fazer alguma coisa, não sei se falar com ele A gente veio... é, a gente veio pra ele Tem uma subida pra cá, velho Ó, pia, tô aqui em cima Ah, você tá aí? Dead man, gelou Suba lá a escada É uma corda pra arrebentar aqui Talvez ele conhece muito Você tem visto a cursa e o tesouro Você sabe onde ele estaria? Agora, procede ao seu próprio risco Essas serão os últimos amigos que você ouviu Espera aí, Teixeca, eu vou ter que levar você até ali Você não pode sobreviver para passar dessa forma de novo Você consegue fazer isso também ou não? Deixa eu ver Não Aqui não tem nenhuma alavanca, nem nada Talvez você consiga pular e daí soltar, tá ligado? Aí Aí Agora que nós temos que descer aqui desse bagulho GG, pia Yo, yo, ho, yo Aparece life, yeah Certo Certeza, gelou Tudo muito escuro aqui, tudo muito escuro E lá vem bucha, gelou Progresso, ponto de checagem Sim, mas tem como a gente subir ali Ah, agora que eu vi Festa aqui, ó Como que eu chego aí agora? Pera aí, já vejo ali Pera aí, já vejo ali Yo, uma garrafa de rum Bora Tomar uma garrafa de rum Sim Ler o tesouro de uma vida Conseguiu chegar no barco aqui ou não? Consegui, tô aqui na parte de cima já Tem um livro aqui pra ler Tão Aqui, olha Aqui, ó Pega ali embaixo a parada ali, ó Eu baixei o Luminário aqui Chave, chave da jaula, pia Peguei a chave Tão um livro aqui em cima pra ler, ó Onde é que tá a jaula, pia? Lá onde a gente tava, aquela hora Apesar que a jaula deve ser onde ele tá ali Puta merda Carcou na minha bunda, pia O cara tá numa jaula? Tá ali em cima Subi por aqui Mas como que a gente vai subir ali? Era a gose carcana nossa, né, velho Eu acho que tem que fazer todo aquele caminho que a gente fez ali Não tem como subir aí Cuidado o seu passo agora Eu ia ter que ver você tomar um deslizador Onde é que é esse, pia? Onde é que é esse, pia? Eu tô subindo na jaula Eu quero a chave para destrancar, será que não é aqui? Onde está? Aqui, ó Aqui não tem aquela... Putz, como que eu vou explicar assim? Não sei como explicar Mas é aqui Mas o cara tá lá em cima naquela jaula que você falou mesmo Tá Não, meu, gelou Aqui, ó Putz, que pariu, gelou Putz, que pariu, gelou Ah, boa YaOh YaOh, hi, gelou Ó o louco ali, ó Será que pula direto que não pula, né? Não, fica aí, fica em cima aí Ay, gelou E aí já dá pra pular, né? Aqui tem alguma coisa, pia. Vê se não é aqui, eu acho. O cara da joal tá ali, pia. Aham. Tava alguma coisa brilhando aqui. Ali dentro? É. É, sempre mexer no meio ali do novo. Ai, caí, véi. Ai, não. Pode ir, pode abrir. Ah, não, peraí, pia. Não, você não vai acreditar, mano. Ah. Tem que dar uma espadada na corda do cara. Sério? E eu não posso porque eu tô com a chave na mão. Ah, não, consegui, consegui, pia. Oh, minha cabeça. Tá me matando. É uma caveira falando, tia. É essa? Porra, lejau. Vai carregar essa bunda mole aí, véi. Porra, que eu não sou capaz de proporcionar minhas propostas de locomoção. Você vai ter que me carregar e ter certeza que as suas mãos se incluem. Eu não quero as mãos em toda a minha espalda. O que é isso, carniça? Capitão assombrado, descoberto. E agora? O que? Ó, vai dar boa aqui. Eu acho que eu deveria te contar uma história. Mas quando nós saímos para a terra da terra, foi um acidente feliz, porque nós estávamos nos inimigos com um grande pecado de suas maldades. E agora? Terminava essa subida? Isso é pior. Isso traz me lembranças da noite em que eu cortei a flama. Eu, e o guarda da luz também. Tinha de ser certeza que o ferro não iria me separar da minha luta. Agora, eu não sou o que vocês chamam de conhecimento sobre contrações e o que não. Se eu puder borrar um corpo, eu poderia ser capaz de me ajudar. Veja se você não pode me colocar naquele monte de ossos. Vou colocar ele aqui no meio do monte de ossos. Aqui. Acho que não é aqui. Ele falou... Aqui é tipo uma fogueira, não é aqui? Será? Aqui, ó. Ah... Um novo corpo, ao final. Não tão bonitinho como o meu velho, mas... Eles dizem que os pegueiros não podem ser escolhidos. Aí! É só como voar uma luta. Você nunca esquece como. Agora... Vamos ver se não conseguiremos encontrar alguma coisa para colocar esse lugar uma vez mais uma vez. Primeiro, vê se você não pode acender o brazier com aquele fã de sua fã. Claro que acender a cidade é tudo bem e bem. Mas você vai precisar apontar sua fã para ver se nós chamamos o ferro. Ei, essa é a forma. Eu acho que seria melhor na escuridão. Agora, para ter atenção do ferro. É para fazer aquele braseiro? Para cima. Como que eu faço para virar para cima? Acho que é o outro aí, Pierre. Tenta pegar o outro. Como assim? Vê esse outro timão aí. Lá em cima tem mais um braseiro ali, Pierre. Lá em cima... É você que está girando ele. Ué? Eu? É. Para baixo. Aí. Vindo num barcão lá E eles não vão sofrer a vida em frente dela. A única maneira que você vai voar por aquele navio, é para estourar. Eu me pergunto se seus pequenos segredos ainda estão estourados por aqui. Tem uma chave ele com ele. Já ficou no barco. Nossa! Caralho! Você pegou a chave nesse seu vagabundo. Pega a cabeça dele. Cadê? Já vale para o navio vermelho dele lá, né? Todos esses anos eu estive perguntando o que aconteceu comigo na cidade e no tesouro. Olha aqui, Pio. É uma longa jornada em frente. Tô em baixo. Não! Quase morreu, né? Quase morreu, né? Quero que não, cair na água, velho. Ou talvez você gostaria de me levar na grande torre de mim, Maul e Reino. Quem sabe? Pelas vermelhas espadas cruzadas, é assim que você vai encontrar o meu navio. Seu vagabundo, João. Onde você está? Esse próximo pedaço precisa de um bom toque. Coloque-me no topo daquele escala. Há um segredo perto de mim. Eu posso misturar no vento. Há um segredo. Meu cabelo. O mais rápido do navio. O mais rápido do navio. Porra, meu irmão. Ninguém tenta me dizer diferente. Um pedaço para mim. Tudo é um segredo que foi rodo. É só puxar esse bagulho. Para mim, cabine. Eu já tentei gelo. Cadê a cabine dele? Cabine do capitão. Lá do outro lado. Lá do outro lado. Desculpa, capitão. Nós apenas nos levamos. Nós não tínhamos nada para ele. Ué? Coloquei a cabeça dele ainda. O que é? 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 Mas vá logo, rapaz. Certo. O tesoura que me apanou. Eu ainda vou mentir. Que. Legal, vários tesouros, mas não podemos pegar. E o que é que ele... Ah! Acho que nós temos que entrar nessa merda e nós temos que ir no... Barcão dos caras lá, velho. Será? Será, seja? Nossa, olha ali. Que que lei? Você é morto? É o barqueiro, cara Você... Quem já está morrendo neste lugar desesperado Quem já aprendeu o preço de romper o Código Pirata Você tem sofrido sob o peso de cenas Forcidas por suas próprias atividades Agora, seu tempo está servido Embora você não se lembrar completamente do seu tempo neste lugar Talvez algum remanente de entendimento te acompanhe Quando você passei pelo meu portal e voltar ao mundo vivo Talvez não Não E vamos nos encontrar aqui novamente Por agora Nós devemos voar, e rapidamente Porque os navios estranhos agora patrolam essas vistas finais E o nosso É o mais longo de todos Vamos soltar essa âncora aqui, Julão Ainda O que você fez? O que é isso? Parquei Julão Os segredos são cumpridos lá Eu não posso sobrepitar a porta, mas eu não me perdoe você Não continue a desesperar aqui Aqui ó Você não entende a verdade do que você busca A verdade é isso Eu não tenho nada aqui É Por que abriu? Ah, abriu aí Estou vendendo as merda aqui Vamos, Tuggy Pia, olha esse aqui Olha esse aqui, Pia Que bom, cara Essa banho é muito legal, que os russos da antiga, olha Eu vou tentar primeiro Não, eu vou te mostrar um Oh, Jack Sparrow Eu sei o que você está pensando Esse cachorro nunca vai mudar Portanto, eu vou proporcionar um pedaço Vamos ver se eu posso lutar ele mais rápido Então você pode pegar as leis da boca dele e me deixar O vencedor ganha Essa banho deliciosa Deliciosa Tem um, aqui atrás tem um Um esqueleto Que está com a cabecinha para fora do bagulho Olha aqui Tipo, olha lá, enjoou É, mais ou menos Olá O que você solicita Solta esse vagabundo Solta esse vagabundo Vamos saber quem você é, veja Eu sou o Capitão Jack Sparrow Ah, que esparrow Se você pegou o seu destino Você provavelmente já sabia Isso E você deve ter ouvido a minha jornada heróica Para adquirir esse O maior pedaço de todos O maior pedaço de todos Um chão de cedo para outras terras Uma liberdade de liberdade Desenvolvido E usado para ajudar No escapamento que me levou a estar Próximo, não é? Sim Brilhante Brilhante Olha o jeito do cara andar, velho E, sumiu, vagabundo Jack Sparrow Comprar uma lanterna nova Comprar um lanterna nova Esse cara aí, velho O último que eu lembro é que ele está morto, velho Deve ser um espírito dele, sei lá Tem munição aqui, pia Vamos sair daqui antes de... Onde você está? Isso acontece Você, do mundo vivente Por que você interferiu com o meu trabalho? Eu acho que... As acções de... Esse... Sparrow Aconteceu uma catástrofe em seu tempo Uma fortuna, que agora tenta Consumir o mar de fãs mesmo Isso é o Capitão Jack Sparrow, amigo E eu acho que você pode estar sobrereacting apenas um pouco Leva ela para o mar Eu sei o verdadeiro valor do que eu possuo E eu tento mantê-lo bem seguro Agora, eu posso ver que você está muito ocupado E muito grumpido Então, vamos só... Vamos ripar uns caras aqui ou vamos ficar só andando? Você vai voltar para você Você vai voltar para você Você vai voltar para você E naquela época A chave vai ser colocada Para o abismo O que você possui Não deve nunca ser permitido A chave vai ser colocado O que você está com os caras? 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 Ele nos encontrou Ele nos encontrou Nós temos nosso sento agora Nós não podemos fugir Por isso Nós precisamos lutar A armada Isso é o que nós estamos falando É o que nós estamos falando É o que nós estamos falando Ela não é uma armada Então, no meu nome Deixar Ela vai encontrar Seja bem-vindo Play apart, piratas Os caras estão prontos Estão prontos Estão prontos Estão prontos A fúria da morte Deixar A fúria A fúria A fúria A fúria A fúria A fúria Eu acredito Isso significa Ele vai usar as armas Toma Seu safado Seu louco Toma Isso Fuja Eu acho que ele vai para o outro lado Aqui mesmo Espera Caralho Percurso Já Nossa, Deu no meu Deixe-se Para de fazer o buraco no meu barco E acabou minhas balas Eles vão entrar dentro do navio E o que você sugere que eu defenda ela comigo? Eu esqueci de trazer o barco! Muito bem, pegue a minha bleda enquanto eu estudo nosso curso Um pedaço do homem do homem Para um homem do homem do homem E mais! Lá! 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 Olha o tamanho, ai tomei 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 Deitou grandão, tem mais um Não acho que eles estão aqui para ajudar Cuidado com o veneno ai, não sei se é veneno Cara, tem um barril de arremessáveis aqui Cara, é ruim de briga, hein, velho Onde é que esperam, né, Pia, Angelou? Oi, tesouro, já foi! O tesouro desapareceu, que tesouro? O bicho roubou Meia hora de briga para perder o bagulho O bagulho! Eu lhe dei minha palavra! Oh, vagabou! Jala! Oh! Pega! 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 Eu não posso cumprir minhas notícias. Apenas o marco está perdido. Nosso inimigo tem a defesa em suas ruas. Ficou suas ambições escondidas. Pelo menos em cima do mar de fios. Já os seus planos estão em Boshi. Certo. Pelo menos as vozes. Eles causaram muito mal esse dia. Mas, você lutou bem. Pelo menos. Eu vou voltar a você e a sua luta para a terra dos vivos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. O que você está comemorando? Nossa jogatina, meu. Jalop. Shadow. Davi Jones. Ok. Deu alguma coisa aqui. História concluída. Entrou no portal? Não, ainda não. E olha. Terminamos essa história. Acho que vai ter só a parte 2. entregar ali. O que é isso? O que é isso? Cadê esse Cusão? Aqui. Ó, o cuzão pescando aqui, João Ué Agora a gente voltou Ao normal Eita, porra A gente entrou, ah Porque a mulher tava lá Vai entrar alguma coisa Eu acho que acabou a primeira parte Vai ser só Da próxima Da próxima parte agora Então é isso, galera A gente fez aqui a primeira parte Do Aperts Life Espero que vocês tenham gostado, não deixe de avaliar o vídeo Por favor, se inscrever no canal E é isso, até o próximo vídeo Valeu e é nóis